Escritório da FIFA, entidade que fatura 2 bilhões de reais por ano. Ouvi falar que a FIFA abriu inscrições para 18 mil voluntários que vão trabalhar na Copa do Brasil. É verdade. Tem ajuda de custo? Lanchinho, transporte e uniforme. É nem uma graninha? Não, trabalho voluntário, é gratuito. Tem horário fixo? Até 10 horas por dia. 10? Durante 20 dias e não pode faltar. Mas ganha ingresso para os jogos? Não. E se eu já estiver no estádio? Não verá o jogo porque estará trabalhando. Bata uma no cu! Bata uma no cu! Bata uma no cu! Bata uma no cu! Obrigado.